Bom, vamos começar aqui então as nossas duas receitas de hoje, que a gente tem um bife parmegiana, que é um filé maravilhoso que eu faço, uma receita de molho de tomate, inclusive minha, que eu faço especialmente pra vocês. E a gente também vai fazer um quindão. Quindão, olha o tamanho desse quindão, olha que beleza que ele fica. Leva coco, leva gema, essa é a grande base dele. Uma receita ótima, que eu tenho certeza que todos vocês em casa vão amar. Chegamos a 402 mil agora no YouTube. É comunidade boa que não para de crescer. Só porque a gente falou, não, vamos tentar fazer até o dia 27, mas não. Eu achava que a gente chegava fácil, mas assim, tão antes da meta. Não tão fácil assim, né, Lacombe? Vamos de meta 500 mil para um ano nosso. Mas não, 100 mil em um período tão curto, né? Hoje é dia 14. 13 dias? É um desafio, tá lançado. Podemos tentar. Então, gente, olha só, a gente vai começar nossa receita com o nosso filé à parmegiana. Eu tô temperando o bife aqui, que pode ser, desde o colchão mole, pode ser uma alcata, pode ser contra filé, pode ser filé mignon, enfim. Qualquer carne que você tiver acesso ou maior apreço, gostar mais. Esse aqui, no caso, a gente tá trabalhando com esse filé com mais ou menos um dedo, tá vendo aqui, ó? Ele tem um dedo de espessura. Eu gosto de um filé parmegiana mais suculento. Então, quanto mais alto ele fica, mais suculento a sua carne vai ficar. Então, se for aquele bem batidinho, acaba ficando um pouco seco, tá? Então, ó, vamos começar empanando esse filé na farinha de trigo. A gente vai fazer aquele empanamento que todos conhecem. Vou colocar aqui no ovo. Esse ovo foi batido. Se você quiser colocar um pouquinho de leite nesse ovo também, não tem problema. E, na sequência, a gente entra na farinha de rosca. Que, no caso aqui, gente, eu tô utilizando um pouco da panko também, tá? A panko é essa farinha japonesa. Você pode ver que essa farinha de rosca, ela está um pouquinho mais flocada do que o normal. Então, isso é uma característica dessa farinha japonesa conhecida como panko. Que tem aí em várias lojas do Zendia, em vários supermercados, você consegue achar, tá? Ó, muito bem. Vamos fritar esse bife aqui agora? Eu vou mostrar pra vocês que o seguinte, não é nessa fritura que você vai fazer o cozimento dele inteiro. Ele vai finalizar no forno, depois que você colocar o molho de tomate, botar o queijo e levar ele pra gratinar. Aí sim é feita a finalização. Então, nessa hora do óleo, eu sugiro que você tenha um óleo bem quente pra fazer esse processo, tá? Vou entrar com ele aqui, ó. Devagarzinho. Muito bem, porque o óleo, ele pode respingar. Esse é um horário de bastante cuidado também. Esse óleo aqui, ele tá mais ou menos a 180 graus para um bife que tem um dedo, viu? De espessura, como eu mostrei pra vocês. Vai ficar fritando aqui, ó. Enquanto ele frita, eu vou fazer o molho de tomate. Molho de tomate que eu gosto sempre de fazer em casa. Não gosto muito dos molhos de tomate prontos, porque eu acho que sempre fica melhor quando você coloca a mão na massa e acrescenta o seu toque especial, que é o seu amor nas receitas, tá? Queria muito agradecer aí a grande audiência de hoje, vocês nos acompanharem aqui. Falamos hoje sobre como vai ser esse retorno escolar. E agora, vocês estão curtindo a gastronomia comigo, fazendo um filé parmegiana e um quindão. Estamos aqui no processo do molho de tomate do nosso parmegiana. Eu botei um pouquinho de azeite no fundo da panela. Entrei com a cebola. E vou entrar também com o alho picadinho, tá? Pode ver que minha panela está sempre muito quente. Por quê? Porque eu gosto sempre de desenvolver o melhor do sabor em cada ingrediente. Para isso, a panela quente, ela é essencial. E o que é desenvolver o sabor nos ingredientes? No caso da cebola e do alho, eu quero dar uma caramelizada neles, para eles soltarem um pouco do açúcar que contém em cada um desses ingredientes. Então, eles começam branquinhos, eles se tornam transparentes e depois eles vão tomar um aspecto mais caramelizado, que é essa cor um pouco mais caramelo, que significa que ele soltou um pouco de açúcar e vai tirar a acidez do seu tomate agora. Então, ao invés de você colocar o açúcar no molho de tomate, você desenvolve o caramelo, né? Esse dulçor, tanto na cebola, quanto no alho, que você vai evitar de colocar açúcar no seu molho. Estou entrando aqui com o tomate pelado. Tomate pelado, se você não tiver em casa, você pode entrar com o próprio tomate in natura, tá? E vou entrar também com mais tomate in natura, só que agora ele está picadinho e sem as sementes do lado de dentro, que é esse tomate aqui. Vamos entrar bem com ele aqui também. Agora é só ajustar um pouquinho do sal, aí você pode colocar um pouco de pimenta também, se você quiser. Ajusta um pouquinho, bota um pouquinho de pimenta e você vai deixar isso aqui reduzir mais ou menos, gente, por uns 30 minutos em fogo baixo para médio, tá? Não, agora baixa bem esse fogo e você vai deixar incorporar, reduzir todos os sabores penetrarem e se intensificarem também. Bom, olha lá como é que ele fica. Esse aqui é o resultado do nosso molho de tomate feito in natura, inclusive, esse molho de tomate você pode guardar em potes, recipientes, dentro da geladeira, que ele dura durante uma semaninha na sua casa. Esse molho de tomate aqui que eu estou fazendo agora, está fresquinho aqui, eu vou reduzi-lo e amanhã a gente vai fazer com nhoque, que vai ser a receita que a gente vai fazer amanhã aqui para vocês, tá? Então, já estamos aproveitando a gastronomia de hoje, economizando para a gastronomia de amanhã. Muita gente também coloca o molho em potes lacrados e vende também, usa aí como uma fonte de renda. Exatamente, Nath, serve como essa possibilidade também. Muitos restaurantes fazendo isso e você de casa também, para ter uma outra fonte de renda aí, pode fazer um belo de um molho de tomate, tá? Bom, o que eu estou fazendo? Em uma frigideira que vai ao forno, eu coloquei aqui no fundo um pouquinho de molho de tomate e vou descer aqui esse nosso filé que já acabou de ser frito, que está maravilhoso. Eu vou descer um pouquinho de queijo nele, venho com um pouquinho mais de molho de tomate por cima. Olha que beleza que fica isso, gente. Se você não tiver uma frigideira dessa em casa, você pode trabalhar com uma assadeira também, tá? Finalizo com um pouquinho mais de queijo, que no caso esse aqui é o queijo mussarela. Daqui, pessoal, na hora que você for levar para o forno, é o horário que você vai servir o pessoal de casa. Você pode deixar esse processo pronto por até uma horinha, montadinho desse jeito e na hora de finalizar, o pessoal acabou de chegar, você leva para o forno, que em 10 minutinhos no máximo, você vai ter o seu parmegiana pronto, tá? Eu tenho um aqui já no esquema, que eu coloquei um pouco antes de começar o nosso quadro aqui de gastronomia, de culinária para vocês, que já está com o queijo derretido. Vou fazer uma finalizaçãozinha aqui, botando um tomatinho picado. Joga aqui umas folhinhas de manjericão. Você pode jogar aqui também um azeite se você quiser. Tem umas lasquinhas de parmesão. Ó, e vou puxar aqui um filezinho, só para vocês verem como é que fica ele no centro, tá? Que chique, hein? Ele fica crocante, ele é lindo. O bom é que, na verdade, eu estou entrando na receita de sobremesa já já, e essa receita de quindão, ela é muito rápida, ela é muito prática e não vai dar trabalho nenhum para a gente, tá? Ó, deixa eu levantar aqui. Olha que beleza, Nath. Vamos fazer aqui bonitinho. Ó, o Lacombe falou que está... Opa, o que aconteceu aí? É o olho... É o olho... Ó, o olho grande do Lacombe. Tá tranquilo, eu gosto mais doido. O cara não cortou direito, Lacombe. Ó, vou fazer aqui bonito para você. Ó, olha só que beleza isso aqui, ó. Tá bom. E essa lasquinha que ficou aí. Essa lasquinhazinha aqui também, Lacombe? Olha só. Chefe, dá para fazer essa receita com filé de frango também? Dá para fazer com filé de frango, dá para fazer até de peixe também, viu, Nath? Tchau. Tchau.